Móveis novos é na Morena Móveis e não tem pra ninguém. Aproveita, pra você que tá procurando estofados de vários modelos, tamanhos, cores, aqui você vai encontrar uma variedade. Painéis, tem também a linha completa de cozinhas. Se você tá procurando pro seu quarto, colchão, pra ter uma noite de sono com qualidade, aqui você também vai encontrar. Melhor ainda é a forma de pagamento, que você ainda pode pagar tudo em até 10 vezes ou usar o crediário próprio da Morena Móveis. Bom isso, né? Em Aracatuba, aqui na Galeria Giga, olha, na Anitta Garibaldi, 44. Em Ibirigui, tem na Bento da Cruz, no centro, e também na Avenida do Poupa Tempo. Então não perde tempo, não. Móveis novos é na Morena Móveis, famoso por vender barato. Morena Móveis, preços bem baixinhos, bem moreninhos. Corre pra cá.